No passado sábado de 17 de novembro, o Madeira Sade venceu o Jaco Alcanena por 26-18. Esta partida teve lugar na Escola Secundária de Alcanena e contou para a 6ª jornada do Campeonato Nacional Séniores Femininos. Houve equilíbrio e competitividade, mas a equipa da casa mostrou uma ineficácia na finalização frente ao atual campeão nacional. Ao intervalo, a equipa madeirense já seguia na frente do marcador, com 3 golos de avanço, e foi aumentando a diferença à medida que os minutos de jogo passavam. O jogo terminou com o resultado 26-18, com a vitória para a equipa visitante. Apesar do Jaco Alcanena não conseguir a vitória em casa, Neuza Valente foi a melhor marcadora do jogo. Com 7 golos apontados neste jogo, a atleta do Alcanena está no 4º lugar das melhores marcadoras do Campeonato Nacional Séniores Femininos. Pelo Madeira Sade destacaram-se as jogadoras Cláudia Aguiar e Soraya Lopes, que marcaram 6 golos cada. Neste momento, o Madeira Sade encontra-se no 3º lugar do Campeonato Nacional Séniores Femininos, enquanto o Jaco Alcanena ocupa o 6º lugar da tabela classificativa. Marco, agora para falar deste jogo, com o Campeão Nacional não era fácil? Já sabíamos as dificuldades que nos esperavam. De qualquer forma, tentámos fazer um jogo competitivo, tentámos parar alguns pontos importantes do ataque do nosso adversário. Sabíamos que o contra-ataque seria uma arma muito poderosa do Madeira, em que em grande parte dos períodos de jogo conseguimos realmente impedi-las, mas nem sempre, da melhor forma. Tivemos um handicap, que foi o facto de termos uma grande ineficácia no nosso ataque, ao nível da finalização, e isso também não nos proporcionou ter um jogo mais equilibrado, conforme esperávamos. Como é que foi voltar a um recinto onde o ano passado conquistaram a vitória? Esse foi o primeiro pensamento que tivemos quando entrámos no pavilhão, não é? Mas já é passado. É lógico que entrarmos aqui para Alcané, para fazer um jogo, sabemos que é sempre um bom espaço, tem um bom peso e uma equipa mais competitiva do que era o ano passado. E esse era o nosso pensamento quando entrámos aqui. Para mais informações, consulte o nosso site www.fpa.pt www.fpa.pt